Segundo informações da Polícia Militar de Sarandi, essas pessoas detidas durante a abordagem teriam praticado um assalto no Jardim Panorama horas antes. Foram presos Marcelo Rodrigo de Souza, de 23 anos, Wagner da Mata, de 22, Tiago Aparecido de Souza, de 23, Diego Teodoro Viana, de 19 anos, que seria o dono da pistola e Johnny Beraldo, de 23 anos, motorista do veículo Gol. O oficial do 4º Batalhão fala a respeito desta ocorrência, que resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de arma e também dinheiro. Isso, foram duas situações distintas, onde algumas equipes da Rotam de Maringá estavam fazendo um bloqueio policial na divisa de Maringá com Sarandi, quando foi abordado um veículo Gol, de cor vermelha, com cinco indivíduos dentro desse veículo. Foi dado voz de abordagem, dentro do veículo foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola de calibre 9mm, junto com um deles foi encontrada uma certa quantia em dinheiro, suspeita também essa certa quantia. Passados alguns instantes, a central de rádio Sarandi repassou que havia acabado de acontecer um roubo em uma residência, onde alguns pedreiros estavam fazendo um acerto do serviço referente à obra. Esses indivíduos chegaram, deram voz de assalto e levaram essa certa quantia em dinheiro. Obrigado.